Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Um forte abraço a todos vocês. Olha só, aqui eu vou começar uma instalação da rede de esgoto desse banheiro. Gente, é muito importante essa medida aqui. Se vocês não deixar certinho na medida, depois vai ficar difícil, porque se ficar fora de medida não vai dar certo. Olha só, aqui gente, eu vou passar para vocês a medida padrão, qual a norma pede. A norma pede aqui gente, que você faça assim, deixe 30 cm da parede acabada para o centro do cano, ok? Vamos aí passar para você direitinho, eu vou explicar outras dicas. Olha só, vocês vão ver, essa borrachinha aqui vai estar em outro vídeo, onde eu vou fazer toda a instalação pronta, depois eu vou testar e vocês vão ver. Essa instalação aqui eu não vou usar cola, só borracha. Olha só, olha só, essa dica aqui da medida do cano para a parede, eu vou tirar aqui as luvas, gente, para ficar mais fácil, tá bom? Para vocês verem legal aqui, as luvas eu uso por causa da cola, para não sujar as mãos. Eu hoje estou sem capacete, gente, porque aqui eu estou só mexendo com esses canos, então não é necessário. Olha só aqui, olha aqui, a primeira dica, você vai pegar aqui da parede acabada, no caso aqui, é aqui, você tem que deixar aqui o espaço do azulejo, mais a argamassa, aí você vai medir, você vai medir, você vai fazer de conta que a sua casa vai ficar aqui, acabada, o azulejo, você vai aqui, então você vai medir. Olha só, aqui nós temos, ainda temos aqui 24, hoje então não vai dar certo, então você tem que puxar para cá, ó, quando eu chegar aqui no 25, certinho aqui ó, no 25 e aqui no 35, então significa que o meio do cano está com 30, olha lá, então assim, se você está só com o reboco, você deixa a nova pedra para deixar com 30, com o azulejo, acabada aqui ó, então você vai deixar aqui com 31, então o que é que acontece, pô, então você vai deixar 26 aqui, certo? E 36 aqui, aí o que é que acontece, por prevenção você pode deixar aqui uma foguinha, certo? Deixa aqui com 26,5, ok? Eu faço assim gente, só, maravilha, então você vai deixar aqui ó, olha o que é que acontece, esse aqui, a parede acabada, certo? Então essa aqui é a medida padrão, a norma pede 30 para você fazer esse trabalho aqui, então essa aqui é a norma, se por acaso você colocar e ficou 2 cm de folga, sem problema, ok? Lembrando, a norma é 30 cm para o centro do cano com a parede acabada, deu para entender né? Então beleza, então vamos aqui para outra dica muito show, olha só, vocês notam, vou ter essas borrachinhas aqui, essas borrachinhas eu vou montar aqui, toda a encanação, vai ser outro vídeo, vocês se inscrevem, ativem o sininho, que eu vou mostrar para vocês, olha só, essas borrachas eu vou usar toda aqui ó, nos canos aqui ó, para quê? Para mim, porque eu não vou usar cola, vou usar só borracha, ok? Essas grandes é para cá, essas pequenininhas é para esses canos menor, canos de 2 polegadas, olha só, uma dica muito importante, vocês reparem que eu fiz todas aqui essas curvas, para quê? Na hora que der descarga no vaso, ele vai vir aqui, vai fazer essa curva e já vai direto embora. Outro detalhe muito importante gente, é que na hora de você pôr o vaso aqui, esse vaso vai ficar um parafuso aqui, ó, um parafuso desse lado aqui, bem pertinho aqui ó, e o outro aqui, certo? Dos dois lados, o que que acontece? Se você pôr, do jeito que eu fiz aqui, o parafuso vai ir, aqui eu vou pôr só cimento do lado aqui, ok? E aqui a broca não vai bater em cima da conexão para furar. Se eu colocasse um T aqui direto, olha só, se eu colocasse assim ó, por acaso o cano passa assim, aí o vaso vai aqui ó, eu ia colocar o que? 30 centímetros com a parede acabada, show de bola, ia ficar muito bom, beleza, só que assim, na hora de instalar o vaso, o parafuso ia pegar aqui em cima, então não pode gente, aí vai furar toda essa conexão, não pode, não é legal, então o legal é que vocês façam, esse padrão aqui ó, deixe essa faça aqui livre, e essa livre, ok? Então gente, eu acho que para esse vídeo, vocês já entenderam, ok? Então, vamos ficando por aqui, um forte abraço, acompanhe os demais vídeos gente, a gente vai fazer aqui um passo a passo, para ser legal, como fazer uma instalação, lembrando gente, aqui eu vou usar uma rede só de esgoto, até a caixinha, para evitar mal cheiro, tem caixa safonada, tem sifão, tudo tem sifão, para não vir mal cheiro, ok? Então aqui é assim que a gente trabalha, espero que você goste do canal, estamos por aqui, lembrando hoje que eu sei capacete, porque é só essa encanação aqui, eu não quis pôr o capacete, mas use capacete, use bota, use luva, use IPI com segurança, então, se inscreve no canal, um forte abraço, ativa o sininho também, para receber o próximo vídeo, e também, deixe o seu like, se puder indicar para um parente, um amigo, para o canal crescer, a gente agradece, fui, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.